Nesta manhã, o cantor John Denver faleceu. Denver morreu quando o avião experimental que pilotava caiu na Baía de Monterrey, na Califórnia. John Denver foi um cantor e compositor lendário. Seu talento para compor e interpretar hits o tornou um super astro global. O que Elvis Presley foi nos anos 50 e os Beatles foram nos anos 60, o John Denver foi nos anos 70. Com canções como Country Roads, Rock Mountain High e Any Song, em meados dos anos 70, ele era um dos artistas americanos que mais vendia discos. Ele cantava com o coração. Tudo o que ele cantava refletia o que ele era. Ele compôs cerca de 200 canções e vendeu mais de 35 milhões de álbuns. Ele tinha uma voz especial, um dom especial. Mas na tarde de 12 de outubro de 1997, o experiente piloto John Denver caiu com seu avião no Oceano Pacífico. Os investigadores ainda estão juntando as peças de um mistério. Alguma coisa muito errada aconteceu durante o voo. Mas o acidente de John alimentou rumores e especulações. A melhor informação que temos é que ele pode ter atingido um pelicano. Autoridades federais dizem que John Denver estava voando sem a certificação exigida para pilotar seu avião legalmente. E somente fragmentos da aeronave de John Denver e partes de seu corpo foram recuperados do mar. Oficiais afirmam que o corpo está irreconhecível e que planejam realizar uma autópsia no final da manhã. Agora, o renomado patologista forense Michael Hunter irá reabrir o caso da morte misteriosa de John Denver. O John Denver era um piloto muito experiente com quase 3 mil horas de voo. No dia em que ele morreu, estava voando em condições quase perfeitas. Então, como um piloto habilidoso caiu de forma dramática no mar? Autópsia de famosos. John Denver. Renomado mundialmente, o patologista forense Michael Hunter já realizou milhares de autópsias para determinar causas de morte. Ele é o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos e trabalha em conjunto com a polícia para investigar as circunstâncias que cercam mortes suspeitas. Eu fui patologista forense-chefe em várias investigações de acidentes aéreos que sempre têm muitas dificuldades. Às vezes, o local do acidente e as testemunhas, junto com uma investigação forense, podem revelar tanto ou mais do que a autópsia. Eu vou avaliar tudo isso para descobrir se foi um acidente, um suicídio ou outra coisa. 5 de outubro de 1997, Corpus Christi, Texas, uma semana antes de sua morte. John Denver passou os últimos 30 anos fazendo shows em todo o mundo. Mas, aos 53 anos, este pai de três filhos divorciado duas vezes não é mais o astro que um dia foi. Os álbuns do John não estavam vendendo como de costume. Eu percebi que havia algum tipo de frustração por parte dele. Eu acho que a maior questão na cabeça do John era... Por que o John Denver, que eu dei para o mundo, não dá certo para o mundo agora? As dificuldades da carreira dele eram bem reais. Mas, John nunca perdeu seus fãs mais leais. Ele sempre ficava surpreso por as pessoas amarem tanto ele. Ele sempre era abordado em público para dar autógrafos. E eu nunca vi ele dizer... Não, eu estou muito ocupado e eu não posso. Assina para mim, ela te ama. O que se via no John Denver era ele mesmo. Não existia um personagem de palco. Ele era muito real. O Dr. Hunter descobriu que o corpo de John Denver estava tão fragmentado... Que a autópsia não foi capaz de contar tudo o que aconteceu. Apenas 54 quilos do corpo do John Denver foram recuperados do local do acidente... E submetidos ao exame de autópsia. Mas pelos registros anteriores à morte... Eu acho que ele tinha 1,80m de altura e pesava quase 70 quilos. O que está na média de altura e peso para um homem de 53 anos. O John estava em boa forma. Ele estava ganhando uma barriguinha, entende? Mas não era nada demais. Era uma coisa normal para 50 anos. O John gostava de se exercitar. Adorava fazer trilhas e gostava muito de atividades ao ar livre. John também era um esquiador habilidoso. Ele era uma pessoa que podia saltar de um helicóptero e sair esquiando em uma montanha. Eu falava que ele era louco por fazer isso, mas ele adorava viver no limite. Esquiar de um helicóptero, pilotar aviões loucos... Todas essas coisas resumiam uma pessoa que queria espremer até a última gota da vida. A tendência intrépida de John é uma coisa de família? John Denver nasceu Henry John Deutschendorf Jr. na véspera do ano novo, em 1943, em Roswell, Novo México. Seus pais eram o piloto da Força Aérea Henry John e sua esposa Irma. O pai dele era coronel e um grande piloto da Força Aérea. Na verdade, ele quebrou recordes em aviões diferentes. Acho que o John gostava dessas ousadias. Era uma coisa que ele herdou do pai. O John se inspirava no pai e o respeitava bastante. O trabalho de seu pai significou que o jovem John teve uma infância movimentada. Sua companhia constante era um violão, presenteado por sua avó. Eu sou filho de piloto da Força Aérea e a gente sempre se mudava. E uma coisa que me ajudou a fazer amizades era o fato de tocar violão e cantar. Eu cantava algumas músicas que as pessoas ouviam no rádio. John encontrou uma breve estabilidade quando se inscreveu em um programa de arquitetura na Universidade de Texas Tech. Como o pai era um oficial rígido da Força Aérea, queria que o John ficasse na faculdade e estudasse arquitetura. Mas ele saiu para correr atrás da carreira de músico. E a aposta foi recompensada quando, em 1969, uma canção que John compôs foi gravada pelo trio Peter, Paul e Mary. Living on a Dead Plane foi uma sensação instantânea. Será que John estava prevendo seu futuro? Acidentes de avião são muito violentos e causam grandes lesões, tornando a identificação muito difícil, principalmente no caso do John Denver. Estou lendo no relatório da autópsia. Grandes porções de seu corpo não foram encontradas, incluindo boa parte da cabeça. Nenhum dente disponível para exame. Normalmente, um registro dentário ajuda a identificar uma pessoa. Mas os investigadores encontraram uma característica distintiva no pé direito do John. O relatório de autópsia do John Denver afirma que ele só tinha oito dedos, que ele não tinha o dedão do pé direito e parte do dedo ao lado. Trabalhando numa fazenda, um cortador de grama passou pelo pé dele e ele perdeu dois dedos. A gente não percebia se o John mancava ou andava estranho. Eles usavam sapatos diferentes, com frequência. Eles pareciam ser meio grossos. Eu costumava brincar dizendo, como você esquia? Sabemos por relatos que o John era um homem bastante ativo e um piloto experiente. Então é muito improvável que ter perdido os dedos na infância o tenha prejudicado de algum jeito na vida adulta. Mas essa lesão foi essencial para identificar o corpo dele. O acidente na infância de John não foi um obstáculo para ele. Ele assinou o contrato com a RCA e em 1971, o cantor e compositor chegou ao sucesso com Take Me Home, Country Roads, que impulsionou sua carreira. Com sua aparência saudável e jeito simples, John Denver foi considerado o garoto de ouro da música folk. A partir de então, ele começou a ter um sucesso atrás do outro. E é claro que vieram os shows na televisão. Ele se tornou uma pessoa famosa. Álbum após álbum, chegavam ao disco de platina. No fim dos anos 70, ele era um dos músicos mais famosos do mundo. Ele cantava com o coração, ele cantava sobre o meio ambiente, ele se importava com as pessoas, se importava com as crianças, se preocupava com a fome no mundo, ele cantava sobre coisas que tinham importância. Os clássicos dele fizeram tanto sucesso que ninguém vai conseguir se esquecer deles. 1972, Aspen, Colorado. Um dos maiores hits de John Denver é Rocky Mountain High. Em sua autobiografia, ele admite ter fumado maconha enquanto escrevia a canção em um acampamento. Quando se fuma maconha, o efeito no cérebro é quase imediato e pode alterar a noção de percepção. No fim, ela pode afetar o julgamento e desacelerar o tempo de reação. Se o John Denver estava fumando maconha antes de pilotar seu avião, isso pode ter levado a um erro humano catastrófico. Todos nós, de vez em quando, fumávamos um baseado, mas não era nada demais. Era uma época de experiências para todo mundo. Eu estava numa gravação com o John, e antes de a sessão começar, ele fumou maconha. Eu também. Mas eu acho que a maconha não era um vício para ele. O que eu posso dizer dos meus dois anos com ele é que não vi nada que fosse estranho, um vício, nem nada. Ele era viciado em tocar música e era viciado em pilotar. O relatório da autópsia do John Denver indica que não havia drogas ilegais no organismo dele. Apesar de partes do corpo estarem faltando, isso teria aparecido no relatório toxicológico. Portanto, as drogas ilegais não tiveram papel nenhum na morte dele. Mas o Dr. Hunter encontrou algo na autópsia de John Denver que poderia explicar como este piloto bastante experiente caiu com sua aeronave no mar. Pai de três filhos e divorciado duas vezes, John Denver reencontrou o amor recentemente na forma de Joan Lefson, uma golfista profissional sul-africana de 26 anos. O casal está junto há quase dois anos. Nós jogamos golfe e ele parecia estar animado, saudável. Foi um dia basicamente normal. Eu sabia que era um grande privilégio estar com alguém tão sincero, tão autêntico, tão especial. Então eu aproveitei o momento. Na autópsia do John Denver, encontraram etanol no fígado. Isso pode indicar que ele consumiu álcool antes de pilotar o avião. O álcool entra na corrente sanguínea e vai para o cérebro, onde atua como sedativo, prejudicando o tempo de reação, o raciocínio, o julgamento e a memória. Se o John bebeu antes de entrar no avião, isso teria impactado gravemente em sua habilidade de pilotar. Após jogar golfe, John e Joanne tomam uma bebida na sede do clube. Que coisa você sempre ganha! Ele gostava de martini. Sempre que a gente saía para jantar, ele bebia um martini. O John estava passando por bastante coisa na carreira e eu acho que se alguém precisava de um martini de vez em quando, era o John. Além de ter álcool no organismo, a autópsia mostra que o fígado tinha esteatose macrovesicular branda. Isso pode ser um sinal de abuso de álcool a longo prazo. O John Denver tinha um histórico com bebida? 1982, Aspen, Colorado. Após estar no topo do mundo, aos 38 anos, a vida de John começou a desmoronar. E ele passou a beber. Tudo começou com a morte de seu pai. O pai do John morreu. E é claro que ele ficou triste. Os dois não eram só pai e filho. Eles se tornaram grandes amigos. O John meio que idolatrava o pai. O pai foi até piloto dele. E comandava o Learjet dele nas torneias. Eu espero que vocês me reconheçam, mas eu não sei se reconhecem esse cavaleiro à minha direita. Ele é o meu pai, Dutch Deutendorf. Por muito tempo, eu não conseguia fazer ele entrar no avião. Agora, ele não quer sair. Quando o Dutch morreu, foi uma grande perda. Foi a perda de alguém que sentava do lado dele no jato particular. Foi a perda de alguém com quem ele conversava, passava o tempo, viajava. Foi pesado. Poucos meses após a morte de seu pai, John terminou um casamento de 15 anos com sua esposa Annie. A Annie Denver foi o primeiro amor do John. Na verdade, o único. Mesmo depois que eles se divorciaram. Eu acho que ele sempre amou a Annie. Annie também era mãe de seus dois filhos adotivos, Zachary e Anna Kate. Ele era muito sincero em dizer, eu não fui um pai perfeito, eu não fui um marido perfeito. Mas eu amava cantar e a consequência é que algumas coisas não deram certo. Infelizmente, uma foi o casamento com a Annie. Para piorar, alguns anos depois, John foi dispensado sem cerimônia por sua gravadora, a RCA. Um novo presidente assumiu a RCA e decidiu dispensar o John Denver, que era o artista de maior vendagem que a gravadora teve. Foi uma estupidez. Quando o John foi cortado pela RCA, foi um período muito difícil para ele. Ele ficou muito chateado com isso e dava para perceber que o John se sentiu rejeitado. Esta sequência de desastres deixou o John em queda livre. Foram buracos enormes criados pela perda do pai dele, pela perda da esposa, pela perda da gravadora. E o resultado é que ele ficou procurando algum tipo de fuga. Foi aí que o álcool entrou na vida dele. O John sabia que tinha um problema com bebida. Ele sofreu muito com isso. Provavelmente foi uma reação dele quando foi rejeitado em tantas frentes diferentes. E mais rejeições viriam. Challenge na aceleração total. Este período difícil de sua vida estava prestes a sofrer uma reviravolta. Para pior. Ele amava a NASA. Amava o programa espacial. Ele realmente adorava o sonho louco de viajar pelo espaço sideral. Ele queria ser um dos primeiros civis a ir para o espaço na Challenger. E ele devia mesmo ter ido no voo. Mas a NASA decidiu que queria um professor. Já além de se distanciando da base, a meta é chegar a 30 metros por segundo. Em 28 de janeiro de 1986, o ônibus espacial Challenger se desintegrou com 73 segundos de voo, matando todos os sete membros da tripulação, que quase incluiu o John. Depois do acidente da Challenger, o John se sentiu culpado. Ficou mal com aquilo. Ele foi bem afetado pelo acidente. Eu acho que ele nunca superou. Quando o ônibus espacial explodiu, eu vi o John desabar. Foi triste para ele. Para o John, o lançamento do ônibus espacial era a elevação da humanidade e, de repente, acabou, já era. Muita gente fala em habilidade de sobrevivência. Uma sensação de vulnerabilidade e também uma sensação de porquê. Não seria uma surpresa, quando as coisas começaram a dar errado para o John, ele estava bebendo mais do que sempre bebeu antes. Ele tinha muita dor guardada, mas não era de expor nada para todo mundo ver. Ele se apresentava com uma grande energia, com bondade, com positividade, mas o outro lado estava lá. Apesar da autópsia do John mostrar possíveis sinais de dano no fígado, as alterações eram bem brandas. Então, não existe evidência para afirmar que houve abuso de álcool a longo prazo. Além disso, a autópsia também revelou que o fígado continha uma concentração baixa de etanol de 0,04%. Quando nós morremos, nosso corpo produz etanol naturalmente. E essa baixa concentração identificada no fígado pode representar a produção pós-morte. E não sugere, de forma alguma, que ele tinha consumido álcool pouco tempo antes. Portanto, parece que qualquer problema que ele tenha tido com o álcool não durou muito e não contribuiu para a morte dele. O que eu posso dizer dos meus dois anos com ele é que nunca me senti ameaçada por ele beber. Eu jamais o classificaria como um alcoólatra. No entanto, a investigação fez uma descoberta chocante. John havia sido banido dos ares. Oito de outubro de 1997, Los Angeles, quatro dias antes de sua morte. John Devere está visitando sua terceira filha, Jessie Bell, de sete anos, que mora em Los Angeles com sua mãe. Ele não foi presente com os outros dois filhos porque a carreira estava decolando. Depois, ele queria estar presente e fazer parte da vida da Jessie Bell. O divórcio entre John e a mãe de Jessie, Cassie, começou há quatro anos e ainda se arrasta. Não foi um casamento bom. Eles brigavam muito. E o divórcio foi demasiadamente doloroso. Todo dia ele era perseguido por coisas que os advogados queriam, por mais pagamentos. Era um pesadelo para ele. De acordo com a investigação da NTSB, ou Comissão de Segurança dos Transportes, o John nem tinha uma licença para pilotar o avião dele. E existe evidência de que isso foi causado sem querer pelo seu divórcio com a Cassie. Oficiais da aviação dizem que o certificado médico de Denver foi obtido no ano passado. 21 de agosto de 1994. Aspa, em Colorado. No dia em que John iniciou o processo de divórcio de Cassie, ele foi para um bar para comemorar. Sei que esse segundo casamento foi um desafio. E se eu fosse o John e me separasse, eu também teria muito para beber. Bom, eu acho que foi só uma comemoração. E umas vezes temos mais a comemorar do que outras. Após a noite de comemoração, John foi para casa. É uma estrada difícil. Ele saiu da pista e bateu numa árvore. Ele foi preso por dirigir embriagado. O segundo incidente em dois anos. Ele estava um pouco acima do limite. E fizeram um grande alarde disso porque ele tinha uma reputação. Na verdade, ele era um cara saudável. Ele não aprontava. A autópsia afirma que ele foi fechado depois da primeira prisão. As impressões digitais dele foram usadas para identificá-lo formalmente. Como resultado de duas prisões por dirigir embriagado em dois anos, a licença de piloto do John foi cassada pela Administração Federal de Aviação, a FAA. Dirigir embriagado e pilotar sem licença, claramente pintam uma imagem de alguém que age impulsivamente. Mas estes não foram os únicos sinais do comportamento imprudente de John. 1983, Aspen, Colorado. Você é o que fez com a criatura! Durante a separação entre John e Annie, ele descobriu que ela havia cortado algumas de suas árvores favoritas. Por quê? Ele tentou sufocá-la. E depois tentou serrar a cama do casal ao meio. Quando as coisas não davam certo na vida real do John, como davam numa música, sabe, ele podia ficar meio maluco, ele fazia coisas como serrar a cama ao meio. E por quê? Porque ele não acreditava que a vida dele estava desabando. Eu sei que eles ficaram muito perturbados um com o outro. Principalmente quando o divórcio começou a acontecer. Acho que foi uma época bem difícil para o John. O John Denver era claramente um homem impulsivo. Nós vemos em sua autobiografia que ele se arrepende das suas ações. Então eu estou achando que ele pode ter tomado decisões imprudentes quando entrou no avião. Decisões que acabaram em tragédia. 9 de outubro de 1997. Carmel, Califórnia. Três dias antes de sua morte. Joanne se prepara para suas férias no México. Você pode levar minha mala. Na última vez em que eu vi o John, ele estava animado. Ele sempre estava feliz. Ele está particularmente feliz porque em alguns dias pegará um avião novo. O John comprou um avião experimental porque queria fugir do trânsito para visitar a filha de Asibel em Los Angeles. Ninguém podia imaginar que ia acontecer o que aconteceu. Esta é a última vez em que Joanne vê seu namorado com vida. Até mais. 11 de outubro de 1997. Aeroporto de Santa Maria, Califórnia. Um dia antes de sua morte. John conhece seu novo avião. Um Hutan Long EZ. É uma aeronave experimental, o que significa que foi construída em casa. A de John foi montada dez anos antes. O piloto Eric Cobb ajuda John a se preparar para o seu primeiro voo. O John ficou muito empolgado por comprar o avião. Era um brinquedo novo, maravilhoso. Significava muita coisa para ele. John pediu que o avião fosse pintado por dentro e por fora. Como a aeronave tinha sido pintada alguns dias antes, os botões e interruptores estavam sem marcação. O John Denver tinha a bagagem de 2.700 horas de voo. É sabido que ele era um piloto extremamente habilidoso. Então, por que será que ele pilotaria um avião em que muitos botões e interruptores estavam sem marcação? Será que foi mais um exemplo do comportamento impulsivo do John? Ou, como um piloto experiente, será que ele sentiu que poderia comandar qualquer coisa, em qualquer circunstância? Eu voei bastante com o John e sempre me senti segura. Era divertido e eu nunca pensei que... ele não sabia o que estava fazendo. Era incrível voar com ele. O John era muito confiante com aviões e eu já sobrevoei alguns lagos com ele, de uma altitude bem elevada. Bom, se prepara o que quiser, estou pronto. Ele quase mergulhava na água. Gritava... Uhul! Legal! Uhul! Ele adorava aquilo. John e Eric vão até a nova casa do avião, aeroporto de Monte Rei. É a primeira vez que John pilotará a sua aeronave. Mas alguns amigos têm dúvidas quanto ao novo brinquedo de John. Eu falei, John, esse avião não foi certificado. Por que está pilotando? Mas ele gostava de viver no limite e queria experimentar. E eu dizia, John, fica longe desses aviões. Fica longe, por favor. Eu tinha um pressentimento ruim. Eu não gosto de aviões experimentais. Além de voar com botões sem marcação em um avião pouco conhecido, o Dr. Hunter descobriu algo mais na autópsia de John Denver, que significa que ele estava perigosamente no limite. Oito horas da manhã, 12 de outubro de 1997. Residência de John Denver, Carmel, Califórnia. Menos de doze horas antes de sua morte. Eu falei com o John na manhã do acidente. Ele ia fazer duas das coisas que mais gostava. Pilotar o avião novo e jogar golfe. Eram as paixões dele. Dez horas da manhã. Campo de golfe Spy, Glass Hill, Pebble Beach, Califórnia. Menos de dez horas antes de sua morte. John encontra o grande amigo Bill Twist, além de outros jogadores de golfe. Se existe uma coisa que o John amava tanto quanto cantar e pilotar, era jogar golfe. Eu acho que o handicap dele era onze ou doze. Em alguns dias ele jogava muito bem. Ele parecia uma criança numa loja de doces quando estava no campo de golfe. Era tão inocente, tão querido. Após jogar dezoito buracos, os jogadores vão até a sede do clube para um drink e assistem na TV ao jogo do 49ers. John recusa bebida alcoólica, já que quer pilotar seu novo avião e pede refrigerante. O grupo combina de se encontrar para jantar, mas John não irá. Tchau. 4 da tarde, aeroporto de Monterrey, Califórnia. Menos de duas horas antes de sua morte. John marcou com o mecânico Chris Hadland para ajudá-lo com o avião novo. O John chegou com o Porsche dele. Ele estava animado, estava muito feliz, foi amistoso, mas o John era assim todos os dias. Chris ajuda John com os preparativos para o voo no Rutanlong EZ. Eu não percebi nada fora do normal. Ele tinha comprado um avião novo e queria voar para se divertir. Como essa aeronave era nova para o John Denver, era obrigatório que ele realizasse uma checagem pré-voo completa. Se ele deixasse passar alguma coisa, estaria se colocando em grande risco. Eu acho que o John passou uns 45 minutos só verificando se o avião estava apto a voar. Ele não estava com pressa, só estava curtindo o avião. Então, John pede que Chris cheque os tanques de combustível posicionados atrás dele. Eu falei que um tinha menos da metade. Olhei para o outro lado e dava para ver que o outro tinha menos de um terço, acho que um quarto do tanque. E, nesse momento, um dos funcionários do aeroporto estava perto da gente e eu falei para o John, Bom, podemos trazer o caminhão de abastecimento aqui, vamos por o combustível, você nem precisa sair do avião, vamos demorar poucos minutos. E a resposta dele foi, não precisa, só vou voar por uma hora. E eu me lembro de ter pensado, não é muito combustível, mas ele é o piloto. Então, ficou por isso mesmo. E foi a última vez que eu vi ele. Eu fiquei lá na porta do hangar, enquanto ele taxiava. Cinco da tarde, John realiza três toques e arremetidas, um treino de pouso e decolagem. No fim, ele começa a voar. Os dados do radar indicam que ele estava a 180 a 200 metros, o que eu não acho incomum. Era um dia bonito para sobrevoar o litoral. Mas com cerca de 25 minutos de voo, a 100 metros da praia, o avião de John se inclina levemente para a direita e, de repente, mergulha no mar. Por volta de 5h25 da tarde, em 12 de outubro de 1997, John Deaver cai no Oceano Pacífico. O mundo lamenta a passagem chocante do lendário cantor e compositor. Os investigadores ainda estão juntando as peças de um mistério, porque um avião leve pilotado pelo cantor John Deaver de repente perdeu potência e mergulhou no Pacífico em Monterrey, matando-o na hora. Na hora? Eu sabia que era o John Deaver. Ele estava pilotando o único avião experimental nos arredores naquele momento. Equipes de busca recuperaram os destroços do avião monomotor de John Deaver. Então, eu recebi ligações da Comissão de Segurança dos Transportes. Me falaram, não vá para nenhum lugar, não converse com ninguém, nós vamos procurar você. Aí minha ficha caiu. Eu me sentei no sofá e fiquei meio pasmo. Quando fiquei sabendo que o John morreu, eu não acreditei. Eu não conseguia acreditar que tinha sido num acidente de avião, porque ele era um piloto experiente. Eu e o John tínhamos uma conexão espiritual. Um considerava o outro irmão. E quando o John morreu, eu perdi o meu melhor amigo. Mas a vida é assim. Quando o John morreu, eu chorei. Foi uma grande perda. Parecia que um pedacinho de mim também tinha morrido. Oficiais afirmam que o corpo está irreconhecível e que planejam realizar uma autópsia no final da manhã. Eu fui patologista forense-chefe em várias investigações de acidentes aéreos, examinando tanto o cadáver quanto a cena. Em primeiro lugar, a autópsia mostra que o corpo do John foi tão fragmentado que foi quase impossível examinar. Também já sabemos que o relatório toxicológico indica que não havia drogas significativas nem álcool no organismo dele. E que os investigadores conseguiram identificá-lo pelas digitais e pelos dedos que faltavam. Somente metade do coração dele foi recuperada. E pelo exame realizado, não foi detectada a aterosclerose na artéria coronária. O que sugere que é muito improvável que ele tenha sofrido algum mal cardíaco. Somente com partes do corpo de John Dever disponíveis para autópsia, o Dr. Hunter revisa a evidência da cena. A primeira coisa que eu percebi foi a descoberta de penas no meio da aeronave e boiando na água. Será que ele atingiu uma ave? Atualmente, a melhor informação que temos é que ele pode ter atingido um pelicano, uma ave grande. Os investigadores descobriram que as penas eram de algum tipo de ganso canadense. Já que essas aves não são encontradas na Califórnia no mês de outubro, de onde essas penas vieram? Chris Headland pode ser capaz de resolver este mistério. Ele colocou um travesseiro atrás das costas, porque o avião foi projetado para uma pessoa muito mais alta do que ele. Assim, ele ia para a frente o suficiente para conseguir alcançar os pedais do leme. Então as penas que foram descobertas nos destroços vieram de um travesseiro e não de uma ave. Mas algumas outras coisas intrigantes foram encontradas nos destroços, incluindo um espelho. Uma das preocupações do John é que ele não conseguia ver o nível do combustível. Aí eu entrei no hangar e voltei com o meu espelho de inspeção. Ele levantou o espelho e falou, é, agora estou conseguindo ver. E esse é o espelho que ele levou no avião naquele dia. Apesar de conseguir ver que os tanques não estavam cheios, John não reabasteceu. Não reabastecer terá sido um ato intencional? Eu já sei que ele tinha muitos problemas na vida. Um divórcio complicado, uma carreira em declínio. Esse comportamento imprudente teria sido suicídio? Ele realmente tinha umas coisas pesando nos ombros dele. Talvez alguma coisa aconteceu, talvez ele teve um momento em que pensou, dane-se, eu já cansei. Mas esse não é o John que eu conhecia. Acho que essa teoria de o John ter cometido suicídio provavelmente não está certa. Eu nunca vi esse lado nele. Ele sempre foi de se levantar e começar do zero. Os investigadores não acharam um bilhete suicida. E com base nos relatos, é improvável que o John Denver quisesse se matar. Então, eu posso descartar essa causa da morte. Talvez, ele simplesmente tenha achado que tinha combustível o suficiente para completar o voo curto que tinha planejado. O John era muito inteligente. Mas ele não entendia o equipamento em que estava. Ele não tinha familiaridade. E quando alguém disse que estava com pouco combustível, provavelmente estava com muito menos do que ele imaginou que pouco combustível fosse. O John vivia no limite. Eu acho que quando ele viu que o nível de combustível não estava muito alto, deve ter pensado... Ah, bom, é um pequeno risco como pular de helicóptero para esquiar. Eu acredito que ele entrou nesse voo achando que sairia dele numa boa. Apesar do fato do John Denver achar que tinha combustível suficiente, fica claro pelas testemunhas que o combustível acabou. Testemunhas dizem que ouviram Staley viram uma nuvem de fumaça antes de o avião de Denver mergulhar no mar. Eu acho que toda a evidência aponta para uma explosão no motor do avião. Com pouco combustível, o motor tem uma pequena explosão porque tem mais ar no sistema que combustível. O estalo sinalizou que ele precisava acionar o outro tanque com urgência. Foi uma corrida contra o tempo até o avião perder potência. Eu tenho certeza que o John entrou em pânico até porque estava baixo demais para pensar em algum dispositivo de segurança. A aeronave foi montada por um amador e classificada como feita em casa e experimental. Só porque é da categoria experimental não quer dizer que falte alguma coisa em relação à segurança. Mas há algo incomum no Long EZ que John comprou. O projeto original da aeronave tinha a válvula de combustível localizada entre os joelhos do piloto. Mas nesse avião a válvula de combustível ficava atrás do ombro esquerdo do piloto. A válvula tinha três posições. Tanque esquerdo, tanque direito e desligado. As posições dos tanques esquerdo e direito não eram claras. Porque o avião tinha sido pintado. E era difícil girar a válvula. Ele colocou um travesseiro atrás das costas. E como o corpo ficou mais pra frente, ficou mais difícil alcançar a válvula de controle do combustível. Eu fiz uma piada. Eu falei, você precisa que um macaco vá junto com você. E ele respondeu, eu entendi como uma piada na hora. Bom, por que não vai comigo? E eu me lembro de pensar, será que é um convite? Bom, um monte de coisas passou pela minha cabeça na hora. Eu não respondi, eu não falei nada. Mas talvez tenha sido um convite. Então, ficou por isso mesmo. O Dr. Hunter acredita ser capaz de decifrar o motivo da morte de John. A queda do avião do John Denver envolveu uma lista de erros. Em primeiro lugar, metade da informação dentro da cabine do avião não estava marcada, incluindo a válvula de controle do combustível. Em segundo lugar, o John não abasteceu e o motor instalou, sugerindo que estava sem combustível. Tenho certeza que ele entrou em pânico, tentando acionar o segundo tanque antes do avião perder potência. No entanto, a válvula do combustível estava localizada atrás de seu ombro esquerdo, em vez de estar entre as pernas. A válvula do combustível não era só difícil de alcançar, era também difícil de girar. Para isso, o John teria que soltar o cinto, torcer o corpo para a esquerda e alcançar a válvula de combustível com uma mão direita. Isso quer dizer que é bastante provável que ele tenha sem querer empurrado o pé direito no pedal do leme direito. Isso teria virado o avião, mas ele deve ter perdido potência ao mesmo tempo. Sem potência, o nariz baixou e o avião mergulhou de imediato. Como ele estava voando a 180 metros, ou possivelmente menos, não teve tempo para recuperar o avião antes de mergulhar dentro do mar. Tanto o avião quanto o corpo do John ficaram muito fragmentados. Ficou claro que foi uma batida de alto impacto. O avião atingiu o mar numa velocidade tão alta que se partiu em pedaços em contato com a água. Infelizmente, a natureza aventureira e o comportamento impulsivo do John resultaram em uma série de erros que, no fim, levou a essa tragédia. Muita gente não entende como isso pode ter acontecido, mas ele teve uma vida incrível e foi embora fazendo o que ele amava. E eu posso afirmar que, onde quer que ele esteja, ele está fazendo alguém sorrir com sua música. Ele era meu melhor amigo. E eu acho que o mundo perdeu um monte de música boa que ele ainda podia fazer. O John Denver fez as pessoas sentirem que ainda existia esperança, que existia ternura no mundo, que existia um motivo para se sentir inspirado. Pelas coisas que cercam a gente, ele ajudou as pessoas e a música dele foi inspiradora. Ele era honesto, trabalhava duro, acreditava em fazer o bem, acreditava que podemos fazer a diferença. Ele não era perfeito e sabia que não era perfeito, mas tentava fazer a coisa certa. Eu acho que é assim que ele gostaria de ser lembrado. Versão Brasileira Vox Mundi A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE